Música Participamos em muitos torneios, inclusive o Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar, com o qual fomos campeões em 2010 pela primeira vez. E agora em 2015 conseguimos o Penta Campeonato. Além do Brasileiro Escolar, a gente também participa dos torneios regionais, inclusive do Circuito Metropolitano de Xadrez Escolar. Música Eu tive de orgulho, porque a gente já tem atividade esportiva lá em casa, só que o xadrez serve para complementar. Aqui eles trabalham a mente, acaba somando. E a Yasmin foi a campeã, com seis vitórias. Campeã Invicta, seis checkmates. Então foi assim, estou super orgulhosa do trabalho delas, estou orgulhosa do trabalho da escola, da direção, do professor, de toda a equipe. E assim, o Bernal deu um show, foi feita campeão. Estamos muito felizes com tudo isso mesmo. Ganhei esse topel, e outro campeonato que vem é a primeira, terceira, quarta, quinta. Aí eu ganhei esse topel. Música 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 Música